Fala pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 23 de julho. Eu estou gravando esse vídeo, como você pode ver o horário, às 9 horas da manhã e vai estar disponível para vocês às 9 e meia. Então, se você estiver assistindo, nós fizemos esse vídeo antes de abrir o mercado. Foi antes de abrir o mercado. Eu gostaria de ter feito esse vídeo. Ontem à noite eu tentei iniciar duas lives, uma pelo meu celular, outra pelo meu notebook em casa para trazer essa mensagem de tranquilidade, para relaxar para quem tinha comprado as ações do Banco Inter nas ações ordinárias, ou seja, BID 3, tá bom? Eu vi, eu recebi algumas mensagens de pessoas que acabaram comprando lá no 100, 100 e pouquinho e estavam preocupadas. Então, eu quis trazer essa mensagem para elas, mas meu notebook não ajudou, meu celular não estava habilitado e a hora que eu vi, as duas lives estavam abertas. Então, eu quero pedir perdão para quem estava esperando eu entrar ontem à noite ao vivo, mas tivemos problemas operacionais ali e não conseguimos fazer a live ao vivo. Por isso que eu estou fazendo a live aqui agora, tá? Galera, primeiramente eu quero parabenizar quem mandou mensagem para mim falando dessas posições que acabaram comprando lá 100, 100 e pouquinho, assumindo esse prejuízo, expondo esse prejuízo para as pessoas. Meu, parabéns para você que teve essa coragem de fazer isso, parabéns mesmo, tá? Aqui o nosso canal a gente usa a hashtag, eu uso a hashtag vamos crescer juntos, pois eu me preocupo com todos vocês e o foco nosso é a gente aprender, todo mundo compartilhar o conhecimento e um ajudar o outro, tá bom? Eu vou passar um pouquinho agora do conhecimento que eu tenho para vocês e espero ajudá-los, tá? Primeiro ponto, eu quero falar com vocês o que? Quando acontecem essas coisas, eu sei que é difícil dormir, eu sei que é difícil você ficar pensando, mas a gente tem que buscar o equilíbrio. Então se você teve um dia conturbado, você teve um dia com problema, como comprei banco Inter, 100 reais, fechou a 37, fechou, acabou as negociações. Não tem nada que você possa fazer, você pode ficar na frente do computador, melhor coisa, desliga, vai fazer alguma coisa que você gosta, assistir um filme, fazer um exercício físico, fazer alguma coisa para distrair a cabeça, diminuir a ansiedade e a angústia, tá? Essa é a melhor coisa para se fazer quando você fez alguma coisa errada no mercado financeiro e você não consegue fazer mais nada, porque a gente, quem entrou no Banco Inter, Banco Inter ficou a maioria do tempo em leilão e depois fechou as negociações, não tem nada para você fazer, né? À noite, ontem, segunda-feira, depois ali das 5 horas, não tem mais nada para você fazer, o que tinha que ser feito foi feito e acabou, né? Então é bom você relaxar, beleza, descansar, aí no dia seguinte você pensar. Então a gente tem que trazer esse foco sim do ponto de equilíbrio, buscar fazer algumas coisas para diminuir essa angústia, essa ansiedade, tá? Bom, eu quero falar, eu recebi também algumas perguntas sobre e aí, você acha que sobe ou você acha que cai? Os dois, os dois, nós estamos mexendo com o mercado de renda variável e quem apostaria que uma ação ia subir 300% em um país que hoje a taxa Selic está aí sendo considerada muito baixa, mas é uma das maiores ainda do mundo e a gente tem uma poupança que rende 0, pouquinho por mês, na hora que a gente desconta aí a inflação, ela rende menos ainda, quando que você imaginar que uma ação em um dia ia subir 300%? Então assim, se o mercado sobe ou se o mercado cai, não é um tipo de pergunta bacana para se fazer, acho que é legal a gente abrir a mente e pensar, meu, do mesmo jeito que ela pode subir, ela pode cair ou ficar lateralizado, pode abrir hoje o mercado, ninguém comprar, ninguém vender e ela fica lá nos 37 reais. Claro que eu acho que essa possibilidade de ninguém comprar e ninguém vender é a mais difícil, mas pode subir ali de 37, vai um pouquinho para 38, cai para 36, vai para 38, cai para 36, o mercado fica lateral. Como ficou nesses três dias aqui, o IBOV não subiu nem caiu, ficou lateral, está vendo? Aí num dia sobe, outro dia cai, outro dia sobe, então se a gente ver, ele está dentro dessa região, está vendo? Ele não está passando disso aqui, ele está dentro dessa congestãozinha, então o mercado nem subiu nem caiu, ele está dentro dessa região, do 103 ao 104, oscilando aí esses mil pontos, esse é o mercado lateral, então se a ação pode subir ou pode cair, o que eu acho que vai acontecer com o bi de 3? Ah, vai subir ou vai cair? Se eu falar que ela vai subir, perdão, se eu falar que ela vai subir, eu estou sendo ingênuo, tá? Se eu falar que ela vai cair, não, hoje ela vai cair muito forte, amanhã ela vai subir, pode dormir tranquilo, que amanhã ela vai subir, vai bater de novo 100 reais, meu, eu estou sendo ingênuo, tá? E eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar com a maior transparência com os nossos seguidores e amigos aqui do nosso canal, então o mercado, ele pode tudo, e você tem que estar preparado para esse tudo, tá? Principalmente em olhar e tomar as suas devidas decisões. Outro ponto que eu quero falar é sobre o leilão, eu tive um amigo que mandou ali uma resposta no nosso YouTube, e eu vou ler para vocês, ó, ele mandou assim, ó, só não entendo uma coisa, bom, vamos lá, vi que estava subindo muito e muito rápido, quando comprei, paguei 105 reais, e depois criei um pé de venda a 125, porém ela não executou, mas o mesmo papel chegou a valer 170 reais. Quando uma ação entra em leilão, ela pode subir aquele preço teórico, ele pode subir, pode passar aquele preço que você deixou aquela ordem, mas o leilão é o quê? Ele recebe as ordens, mas não executa. Se você coloca uma ordem de venda, e o leilão passa a sua ordem de venda, fica em cima, mas depois começa a cair e abre as negociações abaixo, a sua ordem de venda vai continuar lá em cima. O preço não foi lá e não tocou a sua ordem de venda. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando esses papéis entram em leilão. Papéis que ficam muito em leilão, como aconteceu em BID na data de ontem. Quando a gente vê BID, um leilão, dois leilões, três, quatro, cinco, seis, e o sétimo leilão. E aliás, oitavo, porque aquela que entrou em leilão era 3,45, e ela saiu desse leilão e entrou no leilão de fechamento. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito leilões só na data de ontem. Então, quando você vai entrando, compra esses papéis que tem muito leilão, a volatilidade está muito alta, está essa euforia no papel, trabalha com uma mão pequena, toma cuidado, pois se o papel começar a entrar em leilão, entrar em leilão, entrar em leilão, você não consegue sair. Um exemplo, quem comprou aqui, não conseguiu sair e teve um prejuízo de 20%, pois o mercado fechou aqui e ele abriu novamente aqui, 15%. Quem comprou aqui, abriu com 10% de alta, mas quem vendeu aqui, abriu com 10% de prejuízo. Então, tome cuidado quando tem esses papéis com leilões, você só vai conseguir enviar a sua ordem, mas a sua ordem não vai ser executada, porque o papel está em leilão. Lucas, tá, agora fala o que você colocou no título. Essa mensagem é para quem comprou o Banco Inter, beleza? Se você comprou, se eu tivesse comprado o Banco Inter, lembrando que isso não é uma dica, hoje o papel pode subir, voltar aqui para a região dos 100 reais, tudo mais. Primeiro, se eu tivesse comprado em uma ação dessa, lembre sempre de uma frase, nada que esteja ruim, que não possa ficar pior. Pronto, eu não preciso falar mais nada, né? Você entendeu o ponto. Segundo, meu, se você tomou um prejuízo grande, se você não dormiu bem, se isso fez mal para você, tira um print dessa tela, pega uma imagem, você entendeu? Pega um quadro, põe essa imagem no quadro, põe o valor do prejuízo, põe a data, põe a ação que você tomou esse prejuízo e põe na parede do seu quarto, do seu escritório, da sala, para você ver todo dia essa ação, para você tomar cuidado quando acontecer isso, para você nunca esquecer esse prejuízo que você tomou. Isso serve de experiência para você. Essa é a maior dica que eu te dou, tá bom? Eu não vou dar dica se você deve comprar, se você deve vender, só lembre de uma coisa, nada que seja ruim, que não possa ficar pior, ponto. E, tira print, sabe, guarda, tenha um registro dessa operação, se você está tomando um prejuízo muito grande, pegue, coloque isso como lembrança, para você não errar mais, tá bom? Beleza, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês, são 9h13, daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo, às 9h55, 10h da manhã, para a gente olhar a abertura, tanto de BID, como do índice futuro, e da bolsa, como o índice futuro, como o IBOV, como o dólar futuro, tá bom? Às 10h, 9h55, ali, a gente entra ao vivo, para falarmos, e acompanharmos juntos, BID 3, tá bom? Muito obrigado, galera, e até daqui a pouquinho. Tchau.